Vamos de política. Cláudio Prisco com a gente agora. Prisco teve manifestação ontem, final da tarde, os civis, não é mesmo? Os policiais fechando ponte, manifestando mesmo. Foram às ruas, Prisco, contra a reforma da Previdência. Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Fernando. Foi toda a categoria da segurança civil, aliás, da segurança pública de Santa Catarina, mas os civis. Romeu, vamos aí aos telões, mostrando a movimentação. Não telões, acho que temos vídeos, não é isso? É isso aí. Ali eles estão voltando pela Pedro Ivo Campos. E depois, na sequência, exatamente, estão fazendo o balão, o retorno e pegando a Colombo Machado Salles. Quem participou? Policiais civis, também agentes sócio-educativos, servidores da Polícia Penal e do Instituto Geral de Perícias. Ou seja, se mobilizando, meu caro Romeu, mas com reivindicações absolutamente pertinentes, justas. Tem todo o direito de reivindicar, até porque é a categoria que está sendo mais penalizada na reforma da Previdência, por mais importante que seja a reforma da Previdência, e por mais que não haja condição de atender, em sua esmagadora maioria, os pleitos dos integrantes da segurança pública no contexto civil. E as principais reivindicações são tempo de serviço, integralidade e paridade com os militares e os bombeiros. Mas aí é uma questão que já veio lá de 2019, já falamos aqui mais do que uma vez, no sistema único dos militares, que englobou também militares e bombeiros estaduais. E também já falamos aqui, se tudo que a Polícia Civil, enfim, todos os integrantes da segurança pública no contexto civil, se tudo for atendido, é mais de 9 bilhões de uma economia de 22, economia financeira. E não é só isso, a partir do momento que estender aos integrantes civis da segurança pública, o que é que vai ocorrer? Automaticamente tem que alcançar os demais integrantes do funcionalismo estadual de todas as outras frentes, saúde, educação e daí por diante. O servidor como um todo, então inviabilizaria, na raiz, a reforma da Previdência. Aliás, o que já ocorreu no ano passado. Justamente porque o representante na Assembleia dos Policiais Civis, o delegado aposentado Maurício Scudillac, foi o relator e desconfigurou, desfigurou, mutilou a reforma da Previdência, que precisou ser retirada com o apoio das entidades e federações empresariais. Agora, é como eu disse, a mobilização, vimos ali, e aqui é em frente à Assembleia, representantes de todo o Estado, é legítima a mobilização, tranquilo. A movimentação, a reivindicação, agora, integrantes da Segurança Pública fecharem duas pontes que dão acesso, ilha, continente, continente e ilha? Ora, isso não é exemplo que integrantes da Segurança Pública assim procedam. Inaceitável. Até porque tiveram que ser controlados nessa mobilização silenciosa, respeitosa, ordeira, tiveram que ser controlados pela Guarda Municipal de Florianópolis e pelos policiais militares, acompanhados, na verdade, não controlados, acompanhados, até porque a mobilização foi silenciosa e ordeira. Mas a população não tem nada a ver com isso. E quem foi prejudicado no seu deslocamento ontem, durante essa mobilização? Lamentavelmente.